E chegou a hora de conferir no quadro vidareal.com de hoje que traz informações importantes sobre unhas de gel. Quais os cuidados você precisa ter antes de fazer este procedimento? É o que você confere a partir de agora. Uma unha de gel bem feita por um profissional qualificado ele vai te trazer benefícios. O esmalte dura mais, a unha vai estar sempre grande, bonita, né? Depois que a gente faz a aplicação da unha de gel na cliente ela faz a manicure normal, né? Se a pessoa tem o hábito de fazer de semanalmente ou quizenalmente ela vai no manicure de confiança dela e faz. Sempre está usando materiais esterilizados e descartáveis, né? Que isso é muito importante para não estar dando fungos. E fazendo as manutenções entre 20 e 30 dias para não estar dando infiltração. Qualquer pessoa pode colocar, tanto mulher como homem às vezes tem a unha muito sensível, pode estar fazendo o banho para estar protegendo, que é só o banho de gel sem o extensor. E qualquer pessoa pode colocar, desde que a unha não esteja condenada com fungo ou bactéria, né? Aí o profissional faz uma análise, se tiver tudo ok a gente faz o alongamento, tranquilo. Argus Editora. Para nós, educação é tudo. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Laboratório Núcleo. Há 31 anos cuidando de você. Cicobi. O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia. Fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio. Trabalhando para o desenvolvimento empresarial.